Ok, essa aqui vai para os apaixonados, se isso não for amor. Eu sem querer eu percebi você, braços marcantes me fizeram ver. Teu lindo sorriso, teu membro olhado, foi de repente, não sei como explicar. Coração palpintou, mas forte, e minhas mãos começaram a soar. Perto de você, parece um amor, a noite chega e você sai da minha mente, se isso não for amor, o que será? Então se você sabe então, então tente me explicar, se isso não for amor, o que será? Se você sabe então, então tente me explicar. Deus sem querer eu percebi você, braços marcantes me fizeram ver. O céu lindo sorriso, seu membro olhado, foi de repente, não sei como explicar. Coração palpintou, mas forte, e minhas mãos começaram a soar. Coração palpintou, mas forte, e minhas mãos começaram a soar. Coração palpintou, mas forte, e minhas mãos começaram a soar. Se isso não for amor, o que será? Se você sabe então, então tente me explicar. Se isso não for amor, o que será? Se você sabe então, então tente me explicar. Se isso não for amor, 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 o que será? Se você sabe então, então tente me explicar. Se isso não for amor, tente me explicar. Se isso não for amor, tente me explicar. Tente-se? Tente-se? Tente-se?